Sem torcinho não. Aí, povão, o Zé colhendo feijãozinho ainda, Zé? Oi? Colhendo feijão, né? É, o feijão com lioquinha. Você acha muita sujeira hoje ainda no feijão ou não, Zé? Oi? Antigamente o feijão tinha mais sujeira do que hoje? Fica mais gostoso de tudo. Mas não é todo mundo pode comer não. É? Isso aqui é pesado. Por quê? Ah, isso é muito forte. Ah, já o feijão com torcinho. É. Fica forte. Aí, povão, ó. O Zé é só escolher no feijãozinho que vai pra panela daqui a pouco naquele formazão além lá, ó. Picar um bocado de cor, fazer um agu. Se você puder esperar, né? Manda um abraço pro Márcio lá do Rio de Janeiro. Márcio? Márcio lá do Rio de Janeiro. Aquele que tava comendo ali? Não, aquele lá é o Edson. Ah. É, manda um abraço pra ele também. Ele assiste de Copacabana, né? Edson. Ele mora em Copacabana. É. É. Copacabana. Um abraço, Márcio. Márcio e Edson. Hã? Márcio e Edson. Márcio e Edson. Edson Salvador, o nome dele. Edson Salvador. Edson Salvador. Aí, ó. Você tem fã lá de Copacabana, Rio de Janeiro, hein, Zé? É. Eita, nóis. É pra todo lugar. Ó, você que assiste o Zé do Café, manda aí um texto, um áudio no meu WhatsApp. Fala de onde você é, né? Que o Zé quer saber de onde que é o seguidor dele. Manda aí que eu vou mostrar pro Zé aqui. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Olha lá, ó. O foguinho. Na lenha, só esperando a panela e o feijão, né, Zé? É. Feijão limpinho, né, Zé? Já tô tirando o gelo. Quantos gramas tem de feijão? Uns 200 gramas? Oi? Tem uns 200 gramas aí? Uns 250 gramas. Não pode cozinhar muito, né? Você vai colocar tolcinho no meio? Ó, tolcinho. Bota uns 200 gramas de tolcinho. Eita, nóis. Olha aqui, ó. Já tá descongelando aqui, ó. Vamos ver lá. Já tá descongelando aqui, ó. Tá descongelando aqui, ó. É, ó. Fogãozinho só esperando na panela aqui. Ó. Ó, tolcinho. Esse é do porco? É de porco? Não, esse é daquele porco? Não, não é. Ah, esse é o... Eu tinha comprado já. Aquele lá já acabou, né, Zé? Já. Aquele porco acabou tudo agora. Acabou tudo. Tudo. Até o suan dele. Até o suan. Você comeu o suan? Ô, suan, comi, comi tudo. Detonou o suan, né? Detonei. O suan é a costela dele, não? Não. Não. O suan é o... É a armação do porco. Armação. De lá. As costelas pegam nela, do cangote. Ah, entendi. De primeira fazemos suan com canjiquinha. Aí deu pra aproveitar bem, né, Zé? Aproveitou tudo. A carne daquele porco lá. Aproveitou. Nós deu carne pra caramba, então. Opa. É isso aí. É bom demais. Nós estamos precisando ir lá no seu mar, hein? Fazer uma visita no seu mar, hein? Oi? Nós estamos precisando lá fazer uma visita no seu mar, hein? Que deu o porco pra você. Nós vamos lá? Fazer um vídeo lá na casa dele. Ele falou pra marcar tomar um café lá. Aonde? Na casa do seu mar, é. Que matou o porco pra você. Claro, seu mar, é. É. Ele teve aqui duas vezes ontem. Ô, seu mar, nós vamos chegar e tomar um café a qualquer hora, hein, seu mar. Pegar o senhor de surpresa, hein? Desde que nós leva o queijo. Você não vai esperar o almoço, não? Não. Eu vou ter que passar no Zé. Ô, Zé. Fala pra você mandar um taco nos carregos aqui. É? Hoje? Oi? Hoje? Ou ele? Hoje. Se ele puder vir, dá bem? Só que eu tô com medo de hoje. E a mulher vem pra lá comer. Ah, é. Se não vem, você não vem. Não pode sair. Tem que ir amanhã. Ô, Zé. E essa lenha aí? Essa aí é das... A lenha aí é... Essa é das boas. É o resíduo dos tambuleiros. Essa que você não vai usar, né? É, não vai usar por fogo. Tá vendo, povão? Esse é aquele que tem ponta quebrada, né, Zé? Oi? Ponta quebrada. É, quebrada. Que não vai ficar bonito assim. Rachado a ponta. É. Aí eu aproveito o fogo, né? E ela é sequinha, né, Zé? Oi? Ela é sequinha, né? Opa! Essa é boa pra caralho. Sequinha. Olha que maravilha, povão, ó. E eu ponho um pedacinho de mangueira pra gente acender o fogo. Você tem... Você tem encendido o fogão à noite aí no frio? Não tem nada. O prédio também eu to muito no fogo. É que você dorme cedo também, né? Essas plantações aí... A missão de tubuleiro... Não vai dar pra ir mais nada com... Com o morcinho lá hoje. Aí ele vai dormir daqui a pouco, você falou. Oi? Já 11 horas. Meio dia e almoçar. Tem que marcar um dia aí, Zé? Sabe o que eu quero fazer? Oi? Tem que marcar um dia. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero dormir aqui, ó. Eu durmo aqui. É, se você for marcar uma moça pra nós? Ó. Tem que marcar um dia. Dormir aqui. Aí nós acordamos às 3 da manhã. Vamos pra lá de casa. É pegar o comecinho do serviço mesmo que você faz. Aí, meu povo. Aí, ó. Nós estamos aqui do lado do fogão a lenha pra esquentar um pouquinho. Que mesmo estando o sol aqui, tá frio, né? Tá. Delicável, né? Que mesmo estando o sol, tá frio, né? E eu vou trazer a minha tenda também. Vou trazer uma tenda que eu tenho lá. Sabe aquela tenda? Vou trazer, coloco ali fora. Quem quiser sentar debaixo da tenda ali, não tomar sol, a gente senta lá. Eu monta lá rapidinho. Ah, não. Mas tá no fogo, é igual que tá, né? É gostoso sentar no... É, se tiver frio, né? Se tiver frio. Aí nós vamos fazer outros eventos aí, aqui na fazendinha. Depois eu tô querendo montar aí, sabe por quê, Zé? Um dia aí, nós fazer aí, ó. Nós fazer aí... Não precisava, nós fazer aqui, é um forno, né, rapaz? Oi? Precisava, nós fazer um forno, hein? Lá no Sítio do Angé, que tem um forno lá, aqueles fornos. Que é assim, ó. Sabe? Se tiver o irmão dela, só as carnes lá, mas ficou bom demais, rapaz. Ah, tá o quê? A carne? A carne. Mas sabe o que eu tenho que fazer mais pra frente? Pegar um cantinho ali e fazer um forno daquele redondo, assim, ó. Pode ser aqui atrás do rancho, aqui, né? Pode. Aí quando eu faço umas carnes assadas, uns pernil assados, aí, ó. Boto uns frangos. E assam uns biscoitos ali, tá vendo? Os biscoitão de covilha, né? Não ia fazer, não ia nada. Não, mas vão tá aí, velho. Vão tá aí. Aqui o Zé nunca está só. Sala lá, Zé. Daqui o bom que ele tá sentado ali, estamos vendo a vaca lá em cima. Oi? Estamos vendo a vaca lá em cima. Ah, é. Olha lá a vaca lá. Esse terreiro aqui é bom, né, Zé? O Zé, o pessoal vai lembrar do que eu falei. Aqui na esquina, aí, quando faz a curva, tem uma placa lá que marca no ventre. Ali na descida, né, onde tem as pedrinhas. Eu liguei pro cara lá pra eu saber lá, rapaz. Sabe o que ele falou? Hã? Ele falou que 15 reais o metro, tem que comprar no mínimo mil metros. Mil metros dá 15 mil reais. Xibarato, rapaz. Onde tem a... Ali na curvinha, ali, ó. Eu vou filmar pro senhor, eu tô parado, eu vou filmar pra você ver. Tá vendo, hein? É lá na ponte? Não, não. É lá antes da ponte, hein, ó. É lá antes da ponte, né? Olha o... Nesse time primeiro aqui, né? Onde tem... Tá debaixo. Onde tem umas arvinhas, mas na cara, assim, ó. 15 mil, 15 mil, por quê? 15 mil, mil metros quadrados. Mas tem vários quartos lá, ele falou. Se comprar mais, sai mais barato ainda. Um metro, ele tá vendendo por 15 reais de um metro. 15 reais de um metro. Se comprar mil metros dá 15 mil, mil reais. Entendeu? Se você comprar dois mil metros, ele faz mais barato ainda. Olha isso aí, meu povo. O Zé do Café vai mandar um abraço pro senhor. O fogo tá pegando aqui, ó. Mandaram pro senhor, eu com o dinheiro torcido em comer. Ó, o Zé do Café vai dar um bolsinho aqui agora, hein? E aqui, assim, é fazendinha paraíso do Zé do Café. Um lugar que tem paz. Um lugar que tem vários animais em volta. Aqui respira o ar puro. Aqui tem horta bonita. E aqui tem vizinhos maravilhosos, né, Zé? Maravilhoso. Você não podia tá num lugar melhor, Zé. Oi? Você não podia tá num lugar melhor que esse. Melhor que esse do Café. Deus preparou pra você. Preparou. Esse lugar aqui. Você crê nisso? Eu creio. Deus preparou, porque toda vez que eu rei pra cá, eu sinto muita paz nesse lugar. Muita paz. Sabe que é paz? É roça. Você vê mal. Um sol gostoso. Onde os pássaros. Então, assim, se você quiser visitar o Zé um dia aí, entre em contato comigo. Barba um dia pra você vir visitar o Zé aqui. Sentar aqui com o Zé. Bater um papo. Tomar café. Tomar café. Tomar café português do Matuto. Vai ter que não ir falar o café português. Isso aqui é sério, Guilherme. Esse fogão aqui, você já fez o café português aí? Ou não ainda? Não. Então, vamos marcar. Vamos ver se depois da feijoada, sábado, nós faz o café português à tarde. Aí nós montamos a mesa pra tomar café à tarde. Vamos comer feijoada no almoço e comer café à tarde. E à noite, nós bate... Aí se o fogão ficar aí, nós correr... Isso é feijoada agora, né? É, feijoada nós faz no meio-dia. Aí à tarde, nós montamos o café português, nós trazemos os biscoitos. Aí nós montamos a tarde, nós tomamos café aí. À noite? À tarde, tardezinha pra noite. Vamos ver se eu trago LED aí pra colocar aí. Hã? Se eu trago a placa de LED pra colocar aí. Pra iluminar. Pra iluminar. Qual é que é a moda, pai? Ah, sabe que placa de LED que é essa? Aquela que tava lá na nossa festa. Olha lá, você não viu ela? Não. Que tava em cima da árvore iluminando? Não vi, não. Lá na festa de LED que você foi, lembra que você foi lá? Lembro, lembro. Você viu que a árvore tava bem iluminada ali, não tá? Tá. Então, essa placa que tava lá em cima que eu vou trazer pra você. É? É. Será que é a terceira pra mim? Não, eu vou pedir pro Rodrigo dar de presente pra você. Vou falar pro Rodrigo dar de presente pra você. É? É meu amigo. É. O Rodrigo é aquele que dava as mudas pra nós plantar, lembra? É. O Rodrigo é aquele que dava as mudas pra nós plantar, lembra? Ele que é o Rodrigo. Eu lembro. Gente boa pra caramba. Certo. Vamos ficando por aqui. O fogo tá ardendo, vamos botar comida no fogo. Ô, rapaz. Certo, nós voltamos pra mais vídeo pra você. Não segue não, né? Tchau. 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 E aí, tremendo! E aí 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 E aí